E aí rapaziada, estamos aqui para mais uma pescaria galera, dia promete, tá quente, choveu pra caramba, agora chegou a hora das bocudas, então vamos pegar as tralhas, tirar as tralhas do armário, colocar no carro e ir embora para o barranco, certo, vamos lá. E aí galerinha, tá aparecendo as margaridas, tá aparecendo as tilapinhas, não é grandona, mas já dá, dá para brincar já né, a massinha, a massinha que eu fiz em casa lá, vai para a vida. Fiz uma massinha em casa da hora, estou testando ela hoje. Não tenho pescado muito esses dias, mas estamos voltando agora né, estava chovendo para caramba, tinha ido pescar e estava ruim, aí eu esperei um pouco, mas agora estamos de volta galera. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, tem grandes pescaria pela frente. Vamos aí, só está começando hoje. Um pedacinho de mandioca. Massinha e o bicho estou aguardando para mais tarde, que agora tem muita, está com muita miudeira aí, muito peixe pequeno. Opa, agora peguei uma boa. Aí rapaziada, tilapinha boa, achei que tinha pego pelo corpo. Na massinha, hein? Na massinha. Na massinha. Olha, olha. De palma, hein? Essa aí está boa já. Vou pôr no saco. Agora eu não sei onde amarrar essa bagaceira aqui. A massinha, olha, a massinha top que eu fiz galera. Essa daqui não vai P40, P28, não vai nada de ser ração de pesqueiro. É uma massinha que eu fiz em casa, com coisa que tem em casa, que o peixe gosta. Lembrando, não é pesca e paga, isso aqui é um lago público. Esse cantinho aqui eu estou cevando direto, meu irmão. Olha. 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 Opa. Vai para a vida filhote, vai para a vida negão, olha lá, você não quer, eu quero a avó, eu quero a avó dela Lapinha, ai, falando, você põe bichinho, é só desse tamanhinho aqui, por enquanto né, daqui a pouco as bitelonas vão encostar Esse aqui é o melhor horário que tem Olha aí galerinha, até quem sei, vai te latir Tilapinha de parminho, vai para a vida, vai Agora peguei uma boa, agora peguei uma boa, calma neguinho Pouco enfim, saiu uma tilapinha de respeito Aí, calvada, está encostando hein, está começando a encostar Nossa, que já enche a mão já Oi, ai, ai, preciso trazer um pano Aí, cambada Uma tilapinha de respeito Tem mais? Tem mais? Queremos mais? Olhem para mim, aqui ó, aqui Vamos lá, aqui Cadê minha outra vara? Essa hora aqui é a melhor hora que tem, campeão Eu estou colocando bichinho já hein Pegada é feroz Varinha 2,10, vamos ver o que dá Varinha 2,10, vamos ver o que dá Tchau